Olá, sou o Ioan Tavares, tenho 31 anos, sou defesa central e sou o novo reforço do Tandela. Tanto a ser um líder dentro do campo e da defesa e ajudar ao máximo os meus colegas. Já tinha vontade de voltar a Portugal. O projeto do clube e as condições que tem o clube fez-me dizer que sim. Nós como jogadores queremos sempre mais, mas o mais importante é conseguir a manutenção o mais rápido possível. No jogador não conseguimos nada sem o apoio da bancada, por isso a única coisa que vou pedir é que volte sempre e apoie o máximo a equipa.